Você, qualquer início de sintoma de gripe, qualquer início de sintoma, já procure um equipamento de saúde, uma unidade de sentinela, um pronto atendimento. Você será diagnosticado, vai ser passado um tratamento, vai receber um atestado para você e sua família e você deve ficar em quarentena, 14 dias isolado dentro da sua casa, para evitar que você contamine os seus familiares ou outras pessoas e nós vamos monitorar você e qualquer agravo você terá assistência garantida. Sempre muito importante essa medida e mesmo as pessoas que não têm qualquer sintoma, sempre higiene das mãos, etiqueta respiratória, vai espirrar, espirra aqui no antebraço e sempre obrigatório. A melhor maneira de evitar a proliferação do vírus chama-se máscara. Temos que usar máscara o tempo todo, em todos os ambientes. Coloquei o pé para fora da minha casa, máscara. É sempre muito importante isso, porque só assim a gente consegue quebrar esta cadeia de reprodução do vírus.